Oi e falou tudo beleza aqui tá você falando aqui em cima menos a mais vídeo hoje eu basicamente vou estar a mostrar para vocês um novo código em secreto que saiu aqui no anime faz que ele vai tá dando cinco tickets permanente que você só compra por robux totalmente de graça exatamente cinco não é um nem dois nem três nem quatro é cinco tickets totalmente de graça os tickets permanente ainda por cima é aquele douradinho que você só consegue comprando por robux esse código vai estar te dando cinco totalmente de graça e talvez vocês estejam achando estranho que eu estou pelo meu bairro e simplesmente é pelo motivo que minha internet foi de beijo e minha internet não tá funcionando eu puxar aqui ó vocês vão conseguir ver que eu tô usando meu 4g a minha própria imagem do meu próprio celular então talvez o vídeo até demora um pouco para sair ou não não sei mas eu tô aqui pelo meu bairro exatamente por causa disso porque no PC tá sem internet e aí eu não consigo usar nem a minha internet nem no celular nenhum tanto nenhum e eu tô usando meu 4g e gravando o celular exatamente por causa disso então é isso aí meu parceiro então sem muita relação já que se o vídeo ficar muito grande vai demorar muito para postar por causa da minha internet esse vídeo vai ser bem curtinho só para mostrar para vocês aqui o código e como vocês podem ver mano desde o último vídeo para cá eu já tô em blitz já tô blindão já tem alguns mítico aqui bem lindeza e o código vai estar te dando esse um ticket gente eu quero rei de ticket esse aqui que é o permanente esse dourado ele não vai estar te dando esse dele ele vai estar te dando o permanente que é totalmente lindo esse ticket aqui você pode fazer a gente na hora que quiser fora que todo dia você vai ganhar um ticketzinho que é o dele ticket então mano é só lindeza é só o que ganhar nesse vídeo aqui e esse código saiu não foi porque o dono do jogo foi maluco nem nada saiu porque esse mente ontem tava com um bug que quando você ia craftar seu supremo esse mente não craftava você perdia o boneco e o fragmento e não craftava se eu vim aqui em craft vocês vão ver que eu preciso de três picos cinco fragmentos para fazer o Roku instinto superior supremo mas se eu tivesse os três picos os cinco fragmentos eu ia perder e clicar em craft perder os picos e o fragmento e não ia ganhar o supremo então como forma de que eles se redimirem por esse mundo eles estão dando logo cinco tickets aqui para vocês e aí é totalmente lindeza meu parceiro totalmente lindeza mesmo então bora tá colocando aqui sem muita emoção que eu já li bastante mas é isso aí bem o código é nada mais nada menos que calma aí a gente tá clicando aqui né meu parceiro o código é nada mais nada menos que deixa eu tá colando aqui o que craft bug você só escreve craft bug o C maiúsculo e o B maiúsculo também e clica aqui para tá concluindo o código e você vai estar ganhando cinco tickets meu parceiro em cama e que eu tô muito lagado esse meu 4g aqui tá complicado a situação mas e bem galera eu tive que trocar de vila aqui meu parceiro porque minha internet estava muito lagada mas como vocês podem ver ali no mochilinho eu já tenho mais cinco ou seja ggs agora eu tenho seis tickets dourados que basicamente é o permanente desse código lembrando que eu tinha um como vocês viram e agora eu tenho seis porque eu ganhei cinco então é basicamente isso esse foi o vídeo aí obrigado por assistir até aqui deixa o like aí para mais pessoas ficarem sabendo desse código se inscreve aí com uma nossa meta de 3.000 inscritos e é basicamente isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo valeu falou e fui